De tanta coisa que andei fazendo Que quase todas me arrependi Mas houve uma especial Foi a mais certa que escolhi A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por Cristo Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Coisas erradas Andei fazendo Na condição De pecador Mas quando achei-me Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por Cristo Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Dependo de Jesus Igual as plantas Dependem do sol Para crescer Igual a criança Depende da mãe Para nascer E semelhante o corpo Depende da mãe Depende da alma Para viver Eu dependo Só dependo De Jesus Dependo de Jesus Igual as aves Dependem das asas Para voar Igual a cigarra Depende da voz Para cantar E semelhante o barco E semelhante o barco Depende do mar Para chegar Eu dependo Só dependo De Jesus Igual o crente Precisa de fé Igual um jardim Precisa de flor Igual as estrelas Precisam de céu E um desiludido E um desiludido Precisa de amor Dependo de Jesus Qual um perdido Busca esperança Para vencer Eu dependo Sou dependo Sou dependo Sou dependo Sou dependo De Jesus Igual o crente Precisa de fé Precisa de fé Igual um jardim Precisa de flor Igual as estrelas Precisam de céu E um desiludido Precisa de amor Dependo de Jesus Dependo de Jesus Dependo de Jesus Qual um perdido Busca esperança Para vencer Eu dependo Sou defesa de Jesus Eu e Jesus somos um só Unidos pelo amor maior Eu e Jesus somos a paz Resumo dos meus ideais Somos a flor e o mel Somos o mar e o céu E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a glória Pura e linda Somos a paz A paz que não se finga E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Nada impede Nossa união Nossa união Que nunca cede A tentação Somos unidos Pela paz Eu e Jesus Cada vez mais Cada vez mais Somos um mesmo sim Por este amor Por este amor sem fim Por este amor sem fim E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam Trilhos que formam Trilhos que formam uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos a vida imaculada Trilhos que formam Uma estrada Que leva a Deus Eu e Jesus Somos um em quem Somos a glória pura e linda Somos a paz Somos a paz A paz Que não se firmar E a sombra dessa cruz Somos um só Eu e Jesus Eu e Jesus Eu quero amar sem barreiras Eu quero amar sem fronteiras Eu quero amar sem limites ou preconceitos Eu quero amar seja quem for Eu quero dar amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Foi Cristo quem me ensinou Eu quero dar amor Eu quero amar sem medida Aos pobres longos da vida Eu quero amar quem me fere Como mata o povo Eu quero ser somente amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Foi Cristo quem me ensinou Eu quero dar amor Eu quero amar ao mendigo Ao rico, ao pobre, ao amigo Eu quero dar uma parte da minha alegria A quem soluça em meio à dor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Foi Cristo quem me ensinou Eu quero dar amor Eu quero dar amor Eu quero dar amor Você ouve sempre o seu nome Sua história Sua história alguém já lhe contou Você viu o filme e até chorou Mas depois você não se importou Você já conhece sua vida Você já conhece sua vida Certamente alguém já te falou Porque ele sofreu somente por te amar E você nem mesmo se importou E você nem mesmo se importou Mas ele é tão bom E ainda espera por você Por que não para um pouco pra pensar Só ele tem o amor Só ele tem o amor E a paz que você quer Abre o coração E deixa ele entrar Sei que você tem muitos problemas E só ele pode ajudar Você só precisa ouvir O que ele diz Com certeza tudo vai mudar Você já ouviu falar de Cristo Mas não viu ainda a sua luz Pra poder também provar o seu amor Precisa ter um encontro com Jesus Precisa ter um encontro com Jesus Mas ele é tão bom Que ainda espera tudo sim Por que não para um pouco pra pensar Só ele tem o amor Só ele tem o amor E a paz que você quer Abre o coração E deixa ele entrar 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 No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus E a natureza Já existia Nos planos seus Desde a maior estrela A mais singela flor Traçando leis Tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Para conter Sua chama O amor é bálsamo Nada estilida O amor é paz Também há paz O amor é vida O amor O amor Super o ódio Através Através Do seu poder Tudo ele sofre Tudo suporta E tudo crê Amai-vos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz Disse Jesus Disse Jesus O rei dos reis O amor É tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Para conter Sua chama O amor É bálsamo Na triste lida Na triste lida O amor É mais Também há paz O amor É vida O amor É vida Nos prazeres Que existem No mundo Não existe Um que vem Satisfaz Os prazeres Dos prazeres Do mundo Destroem Corrompem a alma E a morte Nos traz E quem busca Os prazeres Do mundo Geralmente Geralmente Prefere Sofrer Pois a cada Prazer Que consuma A vida se esfuma Qual flor A fenecer A fenecer Que delícia Meu Deus Que delícia Senhor É gozar Tua paz É sentir Teu amor Maravilha Jesus Que delícia Sem fim Minha paz Que tu tens Dado a mim Mas existe Alegria Em Cristo De suprema De suprema Glorificação E os que buscam A glória De Cristo Sorriem E sempre Felizes Estão Pois a vida Que reina No crente É a fonte Que joga Do céu E esta vida É bem diferente Daquela que existe No mundo No mundo cruel Que delícia Meu Deus Que delícia Senhor É gozar Tua paz É sentir Teu amor Maravilha Jesus Que delícia Sem fim É a paz Que tu tens É a paz Dado a mim É a paz Que tu tens Dado a mim Amém 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 Há conforto e paz no reino celeste Onde tudo é luz e amor Nesse lar feliz estão os reunidos Pelo sangue do perentro Paz, paz, rei-los a cantar Paz, paz, vamos desfrutar Plena vida eterna nessa morada Com Jesus iremos gozar Lá não há tristeza nem desalento Nem da noite o negro véu Só amor e luz que emanam de Cristo Nesse lar feliz que é o céu Paz, paz, rei-los a cantar Paz, paz, vamos desfrutar Paz, paz, rei-los a cantar 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 Você diz que não tem a paz Você diz que não tem amor As lágrimas molham teus olhos também Jesus te chama, oh vem Vem, vem, vem Vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida é esperança Vem, Deus quer te dar a paz Veja os lírios gentis Veja o pássaro livre e feliz O mesmo Deus que os cobre de bem Te chama agora, oh vem Vem, vem Vem, vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida é esperança Vem, vem, vem Vem, Deus quer te dar a paz Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem antes que seja tarde demais Enquanto a vida é esperança Vem, vem antes que seja tarde demais Vem, vem antes que seja tarde demais Eu sinto no ar A presença do amor Brilhando no espaço Uma festa de cor Eu sinto no mar Nos rochedos mil Na ave que voa Ou na flor que se abriu Eu sinto no ar A presença do amor E o intenso fogo Dos raios seus Eu sinto no ar A presença do amor Eu sinto a existência De Deus Eu sinto no sangue Que corre em mim O meu corpo inteiro O sente assim Eu sinto no tempo No céu Na amplidão Nas coisas Que eu toco Ou no olhar Do meu igual Eu sinto no ar A presença do amor E o intenso fogo Dos raios seus Eu sinto no ar A presença do amor Eu sinto a existência De Deus Eu sinto no ar A presença da cruz De onde procede De onde procede O amor De Jesus E enquanto durar A graça A presença do Pai Cobrir Cobrir Toda a terra Este amor Ainda vai Eu sinto no ar A presença do amor E o intenso fogo Dos raios seus Eu sinto no ar Eu sinto no ar A presença do amor Eu sinto a existência De Deus De Deus De Deus Vivi uma vida Tribulada Sem conhecer A luz De Jesus Tal como O peregrino Em irmã estrada Seguia uma cruz Sem Jesus Eu estava Perdido E abandonado Sem ter Jesus No meu coração Hoje eu canto Tenho em mim A salvação Pela cruz De Jesus Que veio me trazer Perdão Cansado Sobidão Pesado Farto Senti um dia A mão De Jesus Levando Levando Levando-me Pra sempre O pecado Fregando Na cruz Com Jesus Eu estava Perdido E abandonado Sem ter Jesus No meu coração Hoje eu canto Tenho em mim A salvação Pela cruz De Jesus Que veio me trazer Perdão Tchau 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 Amém. Que ternuras são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sobre o núcleo solar. Tal qual aventureiro que vaga no mar aquém. Ô meu barquinho deslizando vai, pois descanso edulçou lá no porto além. Se algum dia, feroz, temporal, açoitar. Juntamente eu sei que Jesus a te viu me amparar. Tal qual aventureiro que vaga no mar aquém. Ô meu barquinho deslizando vai, pois descanso edulçou lá no porto além. Entre as ondas levanto os meus olhos aos céus. E suplico, vem Cristo Jesus pilotar meu batel. Tal qual aventureiro que vaga no mar aquém. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso edulçou lá no porto além. Amém. Amém. Música Música Sozinho vaguei pelo mundo Faltava-me a direção Sucumbido e sem alento Era sem afeição Procurei ser feliz e não achei Mas um dia encontrei com Jesus Que ofegante me arregava a cruz Em seus passos feliz caminhei Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Perdido andava em trevas Sem Deus, sem paz e sem luz O caminho eu não sabia Neste mundo de horror Mas em Cristo Jesus, o Senhor Encontrei o excelente guia E que Ele é quem ao céu me leva O Seu sangue é quem me faz jus Hoje sou feliz com Jesus Ao meu lado Caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 Nova direção, teu amor fez mudar tudo em mim, o meu coração transformou, é tão bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver, quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer, simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. De Deus são as coisas que Ele criou para nós. De Deus é o orvalho do céu, é o favo de mel, é a fonte a murmurar. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida. De Deus é a glória, de Deus é o agora, do amanhã, é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. De Deus é a criança em silêncio, este mistério imenso, que me faz pensar. De Deus é o amor, das coisas que Ele criou, das quais é Senhor, que Ele fez para amar. De Deus é o amor, das coisas que Ele criou, das quais são as coisas que Ele criou. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida. De Deus é o agora, do amanhã, é a glória. De Deus é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. De Deus é a glória. De Deus é a glória. De Deus é o agora, do amanhã, é a glória. De Deus é o caminho da vida. De Deus é o agora, do amanhã, é a glória. De Deus é o agora, do amanhã, é a glória. Glória, de Deus eu sou, de Deus é você. É você, de Deus sou eu, de Deus é você. Eu quero orar, Senhor Jesus. Eu quero te buscar, eu quero ver brilhar a luz. Senhor, vem me guiar. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Eu quero estar sempre a teus pés. E quando provas a minha fé, de mim tens compaixão. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também. Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda. Ele é... Ele é... Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida a tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido, pra vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Creia que todo problema é o Deus que resolve. Não há barreira capaz de torcer suportar. De quem... Não há amor e não tenta. Creia, recebo a vitória e dá esperança. Creia... Creia na sua promessa Deus não falhará. Creia, tudo aqui é falível Mas até o impossível nosso Deus resolve Ele quer Creia, se tu estás vacilante Deus está te olhando, te amando E fazendo aumentar tua fé Creia, Deus é mais que este mundo Tem a chave que abre o caminho que leva ao céu Creia, nem tudo está perdido Pra vencer desafios, tu não estás só Vens com Deus Creia que todo problema é o Deus que resolve Não há barreira capaz de tua fé sustentar Creia e receba a vitória e a esperança Creia na sua promessa, Deus não falhará 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 Entrei no templo Dobrei os meus joelhos Para conversar com o Senhor Desiludido do mundo No peito um sofrer profundo Sem paz, sem fé, sem amor Ajoelhado Ajoelhado Senti o meu pecado E o grande mal que Ele me fez Mesmo sem ter merecido Estava arrependido Estava arrependido Pedindo perdão Mais uma vez Porém Jesus não esquece O pecador que padece Mas não tem alegria Em pecar Então senti Que mansinho De meu Jesus O carinho A minha alma De novo Alegra Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Agora sou um novo crente Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Porém Jesus não esquece O pecador que padece Mas não tem alegria Em pecar Então senti De mansinho De meu Jesus De meu Jesus O carinho A minha alma De novo Alegra Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Meu Deus Meu Deus Nas palavras destino Vou cantar O meu destino Oh, meu Deus Meu Deus Neste grande mundo Insisto em andar com Jesus Cristo Oh, meu Deus Meu Deus Contigo Contigo Meu amigo Protetor Irei Seguirei Por onde for O teu amor Que me ampara Seguirei No fundo No fundo De um vale Ou no monte Além Seguirei Porque quiseste Me salvar Também Meu Deus Sou pequeno Sou pequeno Sou fraquinho Mas não deixo O teu caminho Oh, meu Deus Meu Deus Contigo Meu amigo Protetor Seguirei 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 Por onde for O teu amor Que me ampara No fundo De um vale Ou no monte Além Seguirei Porque quiseste Me salvar Também Meu Deus Sou pequeno Sou fraquinho Mas não deixo O teu caminho Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Quando Cristo voltar Quando Cristo voltar Achará paz Aqui O mundo Pior Está Sem Deus E sem salvação Todos Andando Perdidos Perdidos Eu Era Assim Eu Era Assim Eu Era Assim Sem Conhecer A Jesus Eu Era Assim Como o vento Que sopra Em qualquer direção Vagando Vagando Sem rumo Andei Sem pousada Nem guarida Não Não Aceitando Aceitando A Chamada Era 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 Assim Era Assim Eu Era Era Assim Sem 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 Conhecer A Jesus Eu Era Assim Como as ondas Do mar Não Não Se Acalmam Um Instante Sem Paz Corri Sem Parar Voltei Com as Mãos Vazias Cansado Cansado De tanto Vagar Eu Era Assim Eu Era Assim Assim Eu Era Eu Era Assim Sem Conhecer A Jesus Eu Era Assim Eu Era Out Em De Do De De Se Ei, amigo, veja bem o teu caminho, está cheio de espinhos, você pode se ferir. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama, Ele quer te acudir, em teu modo de viver. Todo mundo pode ver, que você não é feliz, que você não tenha paz. Ei, amigo, a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono, dentro do teu coração. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama, Ele quer te acudir. Ei, amigo, saia desse abandono, em teu modo de viver. Todo mundo pode ver, que você não é feliz, que você não tenha paz. Você procura um amigo, não encontra, que decepção, é assim com muito que com você. Existe apenas um amigo de verdade, esse amigo é Jesus. Ei, amigo, a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono, dentro do teu coração. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama, Ele quer te acudir. Em teu modo de viver. Quando voltares para mim, Eu estarei a te esperar, com meu olhar, na imensidão do céu, ó Cristo amado, Emmanuel. Mas se eu tiver adormecido, meu corpo já descido ao chão, ao escutar a tua meiga voz, Minha alma acordará em tuas mãos, Lá no esplendor das primaveras, Me levarás, no alge de futuras eras, Me levarás para mansões e luz, Quando voltares para mim, Jesus. Mas se eu tiver adormecido, meu corpo já descido ao chão, Ao escutar a tua meiga voz, Ao escutar a tua meiga voz, No alge de futuras eras, No alge de futuras eras, Me levarás para mansões e luz, Quando voltares 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 para mansões e luz, Tens a beleza da cor E a ternura das aves Tens a pureza da flor De perfumes suaves Tens um aroma singelo Que passa sem pressa Tens em tuas mãos A palavra de ligais promessas Tens Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és Meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida Tens em tuas mãos Tens em tuas mãos Uma mina de ricos tesouros Mais preciosos Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida Tens em tuas mãos 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 No teu lindo rosto de jovem Eu vejo o semblante da indecisão Problemas e traumas antigos Cruéis inimigos do teu coração Soluças talvez em segredo Sentindo até medo em hesitação O teu lindo rosto de jovem Que há tantos comove Jesus quer nos ir Fazendo com o brilho da graça A todo que passa alegria sentir A tendo e fragrância Que sente certeza da graça Que vem do por fim E em teu lindo rosto de jovem Jesus para sempre haverá de sorrir As vezes no escuro da noite Um mau pensamento vem te perseguir Impactos da juventude Surpresas tão fudes a te oprimir Mas cuida Jesus te entende E até te defende E vem te remir O teu lindo rosto de jovem O teu lindo rosto de jovem Que há tantos comove De sorrir De sorrir De sorrir De sorrir De sorrir Eu quero a paz Eu quero a paz De uma andorinha voando Eu quero a paz De uma criança brincando Eu quero a paz De um rio a correr Eu quero a paz Eu quero o Senhor Assim viver Eu quero ver As pessoas se amando Eu quero ver O amor dominando Eu quero ver Os homens felizes Cantando, sorrindo Sem crises Não é difícil ser assim Todo começo tem um fim Felicidade é maior Quando existe o amor A compreensão Mais felizes Seremos Se nos unir A paz O amor Seremos Seremos Eu quero ser Uma simples criatura Eu quero ser A verdade sem mistura Eu quero ser Como Deus assim quiser Correto Vivendo pela fé Eu quero ter A perfeição de um fiel Eu quero ter Uma morada lá no céu Eu quero ter O meu coração sincero Senhor Eis tudo quanto quero Não é difícil ser assim Todo começo Todo começo tem um fim Felicidade é maior Quando existe o amor A compreensão Mais felizes Seremos Se nos unir A paz O amor Veremos Se nos unir A paz O amor Veremos A paz A paz A paz Por que matar a flor que nasce Por que negar que um sorriso te enfeite a face Por que viver na solidão E permitir tanta tristeza no teu coração Por que matar se a vida é tão importante Por que a guerra se ela dura, dura apenas um instante Por que mentir se a verdade ameniza a dor Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor Por que virá todo teu rosto A quem te busca de alma imersa em tanto desgosto Por que viver sem união Por que chorar se é bem melhor cantar uma canção Por que matar se a vida é tão importante Por que a guerra se ela dura, dura apenas um instante Por que mentir se a verdade ameniza a dor Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor Por que descer o abismo escuro Se o infinito te propõe um céu bonito e puro Por que sofrer em teu desdém Se é mais suave ser amado e amar também Por que matar se a vida é tão importante Por que a guerra se a vida é tão importante Por que a guerra se ela dura, dura apenas um instante Por que mentir se a verdade ameniza a dor Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor De quem viveu o amor Guia-me pelas dunas do deserto Guia-me, sinto teu amor bem perto Guia-me, pelas culpas desta vida Guia-me, até a terra prometida Guia-me, dá-me forças Eu te preciso, tanto assim Usa-me, como quiseres Porque tu és parte de mim Oh Senhor, teu cajado me consola Onde eu for, o meu cálice transborda Faz me ver, o meu cálice transborda Faz me ver, o meu cálice transborda Canto assim Usa-me, como quiseres Porque tu és parte de mim Guia-me, dá-me forças Eu te preciso, tanto assim Eu te preciso, tanto assim Usa-me, como quiseres Porque tu és parte de mim Parte de mim Parte de mim Eu te preciso, tanto assim Eu te preciso, tanto assim Assim como a noite espera Pelo dia Assim como a praia espera Pelo mar Assim como as nuvens esperam Assim como as nuvens esperam Pelo vento Com mais ansiedade eu estou A te esperar Te espero chorando Te espero, mestre querido Estou-me curando Ante o peso Da cruz Me ajude a chegar Ao meu lar Prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Nem mais que as flores esperam Pelo ovalho Bem mais que o perdido espera Se encontrar Bem mais que o filho espera A mãe querida Com mais ansiedade eu estou A te esperar Te espero chorando Te espero, mestre querido Estou-me curando Ante o peso Da cruz Me ajude a chegar Me ajude a chegar Ao meu lar Prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Te espero, meu Jesus Diz-me curando Deus frágeis passarinhos, dai glória a Deus, flores dos caminhos, dai glória a Deus, grandes mananciais, dai glória a Deus, dai glória a Deus, homens poderosos, dai glória a Deus, nós todos os povos, dai glória a Deus, sacerdotes seus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, por seu favor, por seu amor, pelas promessas, que nunca cessam, pelas vitórias, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, homens redimidos, dai glória a Deus, vós arrependidos, vós arrependidos, vós arrependidos, pois grandes coisas por nós, ele fez, ele fez, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, poderosos anjos, dai glória a Deus, querubus arrependidos, querubus arrependidos, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, por seu favor, por seu amor, pelas promessas, que nunca cessam, pelas vitórias, dai glória a Deus, dai glória a Deus, por seu favor, por seu amor, pelas promessas, que nunca cessam, pelas vitórias, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, 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 Amém. 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 Amém.